Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 2025, vou receber o jogador grande, Alexander Arnold E daqui é uma carta abertura, foi pra carta abertura, tá chegando aí para o time, o jogador da Inglaterra, Alexander Arnold Terminando aqui agora a contratação do jogador da Inglaterra, Alexander Arnold E o que é só de jogador aí? Dê os comentários Esse foi o vídeo, obrigado a todos que viram o vídeo aqui, obrigado a todos que estão no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva o canal, deixa o like É nó, até o próximo vídeo, fui!